Fala galera, mais um vídeo de canal pelo Mali, meu sou o Pelo e galera no vídeo de hoje galera Galera, hoje eu vou jogar um free fire aqui, eu acabei de conseguir, não, eu consegui a ranker de ontem Ontem eu joguei várias rankers, hoje, desculpa, hoje eu vou jogar mais rankers aqui com vocês Eu acabei de subir pra prata, beleza galera? Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo por favor e vamos lá Galera, eu não tô muito bom, mas eu vou tentar, né, ganhar uns pontos Ok, se eu ganhar alguns pontos, eu já, né, subo um pouquinho meu rank Eu tô prata, acabei de chegar no prata 1 Rumo ao prata 2 Eu tô meio lagado porque eu tô gravando, mas... Vamos lá Bora lá Se inscreve aí, deixa seu like, compartilhe Tô meio lagado Tchau, mais Tchau Vamos lá, matamos o nosso primeiro Ai Pô Ai complica Não sei nem cadê os caras Pô Tem dois Matei Pronto, nem vou ir para o loot Só quero ganhar aqui o mesmo E o ponto Ai Morri Ah Pô, mano O cara me matou, galera Eu subi? Subi Ó, estou quase para ter dois Vamos lá, galera Só para Mais uma partidinha aí Eu já volto com vocês na partida Pronto, galera Acabamos de entrar aqui na partida É porque eu também fui gerar um Alguma sorte em Royale Eu estou com três emblemas Eu não estou jogando muito Esse cara aqui está com o 18 Esse cara está com o 20 Esse cara está com o 36 Blá, blá, blá Vamos lá Hoje, por muita coincidência Eu estava jogando uma ranked E o primeiro Eu estava com 236 emblemas Ai eu já sabia a skin dele Porque ele estava em primeiro, né Ai dá para ver a skin Ai Eu caí em pique Eu estava na ranked Ai O cara do nada Apareceu lá E eu matei ele E mais estranho Eu estou jogando mais nesse mapa bermuda Do que no Normal da ranked Eu amo jogar nesse mapa Eu não caio em pique Mas eu vou cair em pique Acho que nessa partida aqui Eu já chego a preta 2 Não sei Eu não vou cair assombrado Eu vou cair nessa aqui Olha o gráfico Olha o gráfico Olha o gráfico De frente para a casa Já pega tudo Galera Eu nem vou botar Físico Para me aparecer Já está vindo gente para cá Porque eu não vou ficar olhando E me atrapalha Eu já jogo mal Entendeu Imagina eu jogar Mais ainda É galera Eu estava enganado Eu estou muito bugado Para jogar Estou muito Mas acho que eu subi ainda E é subir Vamos jogar mais uma Galera Voltei aqui para a nossa Última partida do vídeo Então vamos lá Quero dar pelo menos Uma kill Duas kills Ah não Olha o ping Não Abaixa 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 Vamos lá Vamos lá De novo velho Cadê o purgatório Agora eu vou cair Eu vou cair clock Não Eu vou cair catula Tiva Catulistiva 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 Sei lá Catupachica Vou chamar assim Ah velho Daí Mano Quando eu gravo Já fica bugado Imagina quando eu estou gravando 999 Mais de ping Aí não dá Aí não dá né Negócio de cair nessas casas Assim ó Tomara que não tenha caído ninguém aqui Porque eu quero recuperar meus pontos Cara Talvez eu faça um vídeo hoje Com meu amigo João Renato Meu primo na verdade Ele é mó bom no No footfire Ele é platina 3 Eu acho Sei lá Platina 2 Aí talvez eu faça um vídeo com ele hoje Porque ele quer jogar ranked comigo E eu consegui Ah não mano Eu consegui ranked Cadê o cara? Cadê o cara? Ah não véi Sai Sai Nem a pau Que isso vai acontecer Logo agora Portreta aí gente Ah não Tá galera Vocês viram aí Minha habilidade É ruim pra caraca Eu acho que né Eu vou conseguir passar Não sei É consegui Tô Prata 2 Eu já ia falar Pra platina Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Inscreve no canal Deixe seu like Até o próximo vídeo Bye